Pessoal, hoje eu vou falar pra vocês sobre a maneira correta de lançar perfil composto aqui no Advance Steel, tá? Dependendo da maneira que você lança esse perfil, você pode ter alguns problemas no uso dele, no decorrer da modelagem. Então, eu quero apresentar pra vocês aqui a maneira correta de lançar esse perfil, tá bom? Então, vocês vão ver que lá na aba de início, tá? Na aba de início, que está cortada pra vocês, eu vou colocar aqui na nossa tela, tá bom? Então, lá na aba de início, eu tenho aqui essa parte de objetos. E vocês vão ver que do lado desse I grande aqui, eu tenho uma seção dedicada a lançar vigas compostas. E aí, por exemplo, eu quero lançar aqui um perfil do tipo caixão, tá? Tipo fechado. Então, eu já posso começar por meio desse cara aqui. Então, o canal duplo que ele chama sapata-sapata. Posso dar um Enter, colocar aqui a coordenada de origem 0,0, tá? E eu vou colocar aqui uma altura pra esse pilar, vamos chamar, tá? 5.000, por exemplo. Então, colocamos aqui o nosso perfil. E olha só. Temos aqui, ó. Então, nossa seção composta, vocês estão vendo aqui na tela. E aí, eu sou livre pra vir configurando ela. Então, o que eu vou configurar? Eu vou lá na parte de sessões. E aí, a gente procura aqui pelo perfil que nós queremos. Eu, por exemplo, quero uma seção tipo C. E a minha classe de perfil aqui vai ser perfil um enrijecido sem padrão. Vou procurar aqui um perfil grande pra aparecer bem na nossa tela. Então, por exemplo, aqui é um perfil de 250 por 60, tá? Perfil bem robusto. E aí, ó. Vamos configurar aqui, ó. Vocês podem colocar ele alinhado por fora, tá? E aí, essa distância aqui a gente coloca como menos 60. De modo que essa abinha aqui, ó, que vocês estão vendo com o meu mouse, e vai estar alinhada bem com o meio do perfil, tá? E aí, vocês vêm aqui no perfil 2. E aqui é que muita gente comete o erro, tá? Nesse momento, vocês não façam o seguinte. Vocês não cliquem o mesmo que o primeiro. Se vocês clicarem aqui, esse perfil vai começar a dar erro na fase de modelagem. O que vocês vão fazer é vir aqui e procurar novamente, tá? Vocês vão vir aqui e procurar novamente pelo perfil. Então, seção em C, perfil em engessido sem padrão e 250 por 60 por 25, chapa 265. É isso mesmo? Isso, é o mesmo perfil, tá? E eu venho aqui no perfil 2, alinho ele por fora também, coloco aqui como 60. Vocês vão ver que o nosso perfil está fechadinho, tá? Então, fechou certinho a seção. Se vocês clicassem nessa parte aqui, ele começa a dar muitos erros. Então, você vai tentar colocar o macro no perfil e a macro sai desalinhada. Você manda cortar um perfil no outro e ele não corta direito, tá? Então, essa aqui é a maneira correta de lançar perfil composto na Advance Steel. Configurem assim, vocês não vão ter problemas, tá bem? Até mais, pessoal. E se curtiram esse conteúdo, tá? Continuem aqui com a gente, que vai ter sempre coisa nova para vocês poderem ir aprendendo um pouco mais sobre o programa. Valeu, pessoal.